Oi, embaçada! Tudo bom com vocês? Gente, olha, eu tô bem. Tomara que vocês estejam também. Eu tô bem porque eu já tomei meu Revoltril hoje. Mentira. Vocês que falam que eu sou Revoltril, eu nem sei o que que é isso, gente. Tem bastante gente que escreve aí. Obrigado, meu Revoltril. Eu me sinto Revoltril brasileiro, querida. Hoje eu vim aqui pra lá e testar uma receita, Fubá, que é uma receita que só vai 4 ingredientes e faz um bolo em 25 minutos. Vocês acreditam? Eu também não, porque eu não sei se for um negócio desse. Mas se fizer mesmo esse bolo em 25 minutos e ficar gostoso, é um bolo bom pra gente, né, Fubá? É um bolo rápido, um bolo prático, que com aí não vai ingredientes. É um bolo pra aquele dia que você abre o seu armário e tá seco, só tem uma assombração e meia dúzia de aranha lá dentro. É um dia que quando chega alguém na porta da sua casa de cobrar, aquela pessoa consegue pegar você entrando na casa. Você é obrigado a adular a pessoa, agradar, adoçar. Você pega ela, fala, espera aí, entra aqui. Você faz o bolo em 25 minutos, oferece um pedaço de bolo pra pessoa. Depois que ela tá com o buço cheio, com o sorriso na boca, você fala assim, viu? Eu vou receber um dinheiro semana que vem e eu tenho certeza que eu pago no seu. E beijo, beijo, né, querido? Nem que você vai embora pra Dubai depois. Então eu vou testar essa receita aqui de bolo, Fubá. Você vai anotando, se for bom, você faz, se não der, você rabisca. Porque eu tô aqui exclusivamente pra ajudar vocês. Pelo que eu vi lá no vídeo da mulher, o bolo ficou uma maravilha, aquela lumbriga do seis vai ficar assim, ó. Que bolo é sempre bem-vindo na vida da gente, aquela lumbrigueta, né, meu amor? Vou testar então, Fubá. Antes de começar a fazer o bolo, se inscreva. É muito importante que você se inscreva nesse canal. Quem tá assistindo o vídeo, assistiu um, dois, três vídeos, tá dando risada aí, tá guspindo de achar graça e não tá inscrito ainda, tá assistindo de clandestino. Não quero salaia de gente aqui. Aliás, quero sim, mas quero que se inscreva. Ai, bati até a mão, meu Deus. Ai, se inscreva, se tiver coração. Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube e vê que vocês gostam desse tipo de vídeo, vê que você não passa do alumbrigueta. Ele vai tuxar mais vídeo no celular de vocês. Aperte o sininho também, Fubá. A chapa tá frouxa. Aperte o sininho também, Fubá, pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo e vamos que vamos fazer esse bolo. Bom, primeiro de tudo, Fubá, pegar um tacho aqui. Pegar esse, Fubá. Esse tacho aqui é da época do Mazaropi, querida. Quem tem esse tacho aqui tem o melhor tacho do mundo. Isso aqui é da época que o Mazaropi fazia a bola de fubá com o fubá socado no pilão. Quem já viu pilão na vida já sabe, né? Tá no grupo de risco. Lá na casa da mãe tem um, viu? E qualquer hora eu mostro pra você. Então eu peguei um fubá, falando em velho, é, fica de Mazaropi. Esse fubá, querida, deixa eu ver a vencidade dele aqui. Vencidade não, a validade. Nossa senhora, valida até 16 de 5 de 2021. Meu Deus do céu. Esse aqui tá dando bicho na barriga já. E esse venceu... Ai, não, esse vai vencer o mês que vem, Fubá. Então esse daqui abate esse. Vamos medir aqui certinho. Casa de Pobre não tem vencimento na certa não, querida. A única coisa que vence na Casa de Pobre que não dá pra comer é carne, mas eu já comi uma vez. Eu vou ver quando eu morava em Sorocaba lá. Conta até uma história pra vocês. Enquanto eu vou medindo aqui. Quanto que é, deixa eu pegar minha ficha. Acredita, eu fiz a ficha hoje com o papel da cobrança do governo. Pra eles aprenderem. Duas dicas de fubá. Deixa eu contar a história. Senta que lá vem a história. Morava em Sorocaba, fubá do céu. E nós ganhamos carne na nossa vizinha. Tem uma vizinha que passava a comida pra nós. Porque na verdade não era vizinha. Ela era a empregada da casa. Mas sabia que nós passava nessa cidade. Então ela pegava as compras da mulher rica e passava pra nós. Ela roubava por nós. A mulher era praticamente um Robin Hood. E daí ela passava a compra por nós. E um dia ela passou carne. Ela falou, filho, você coma essa carne? Que faz hora que tá aqui. Já tá desde ontem. E nós deixemos de um dia pro outro. De um dia pro outro. A hora que fomos ver a fubá. A carne tava até verde. Só que lá em casa, era uma lição de visita. Uma lição de visita. As pessoas sabiam que nós não tavam podendo. E a visita ia. Ô raça, mais jaguara. E daí teve um dia que foi visita lá em casa. Nós não tínhamos o que oferecer. Era a hora de almoçar. Daí nós tínhamos que escolher. Ou passar fome pra esperar a visita ir embora. Ou fazer comida e dar pra visita. Porque a visita que ia lá em casa se ficava dois, três dias. Eu desconfiava que tava escrito hotel na porta da minha casa. E daí tinha aquela carne. A hora que ela veio. Fomos ver a carne pra fazeira. Tava, gente do céu. Tava até meio assim, meio verdeado. Meu amigo falou, meu Deus do céu. Só tem arroz em casa. Calma. Peguei um vinagre, querida. Passei naquela carne. Saboei na carne. Vinagre, saboei. Passei mais vinagre. Taquei sal. Querida, todo mundo comeu aquela carne depois de assada. Ninguém nunca percebeu que era carne véia. Eles só falaram assim, nossa, mas que cheiro diferente dessa carne aqui, né? Eu falei, é uma soma especial. Vai comer, ó. Eu não sei depois o que foi desde o banheiro. Deve ter sido só grito, suado e sentiria, né? Mas que comeram a carne, comeram o fubá. Então tome cuidado. Se você vir na minha casa comer carne, pode ser que ela seja ensabuada no vinagre também. Ó, duas xícaras, fubá. Do... De fubá. Agora vamos colocar aqui... Cadê o ingrediente? Uma lata de leite condensado. Da mulher, a leite condensado é aquele da moça. Aquela que vem segurando um barde na cabeça, assim, ó. Mas o nosso, fubá, vai ser esse aqui do mais rasgueira mesmo. Eu comprei leite condensado, só que embaixo na letra miúda tá escrito leite condensado e semi-desnatado. Isso aqui é um leite condensando. Não é, deixa eu abrir aqui. Mentira, querida. Isso aqui é um leite condensado feito de vacas apaixonadas. É vaca que tá tão apaixonada, mas tão apaixonada, tão iludida, que o leite dela sai doce e cremoso. São vacas que quando ela lê a conversa no WhatsApp, ela chega a suspirar que nem o Kiko do Chaves. Lembra desse episódio, fubá? Coloca aqui, ó, a lata inteira. No caso, isso aqui é a caixinha, né? São vacas que elas tão tão apaixonadas que subou e vier e fala pra elas perderam amizade com o resto das vacas do pasto, elas perdem. Apesar que eu não falo isso também, gente. Vocês viram aquele peado do Big Brother, que bonito que é? Olha, por Deus do céu, se o moreno daquele vem e fala pra mim assim, me perca amizade com seus amigos, eu fecho esse canal na hora. Nunca mais faço vídeo. Bah, mentira. Eu não sou que nem essas vacas. Eu sou praticamente uma galinha, querida. Com a corinpó. Ô, rapaz bonito, né? Que é bonito, é. Meu Deus do céu. Gente, será que vai caber aqui a receita? Eu tô... Nossa, tomara que cabe. Agora eu tô a mania de fazer as coisas, vai ver, não vai caber, né? Pronto, colocou leite condensado aqui, fubá? Nós vamos colocar também duas latas de creme de leite. Isso aqui já é o leite feito das vacas que estavam apaixonadas, mas viram com o boi e não quis nada com elas. Elas desiludiram, mas elas tão tentando firme, fubá do céu. Foram no cabeleireiro, retocaram o mega hair, mandaram fazer a unha com esmalte preto, colocaram o top cropped e reagiram. Então vamos colocar aqui também. Duas latas de creme de leite. São vacas que as outras vacas falavam pra ela, não vai, não vai, que esse boi não vale nada. Não vai que você vai voltar com chifre. A vaca voltou que nem aqueles negócios, aqueles mancebo de pôr casaco. Com chifre, tinha chifre até pras costas, assim, ó. Aquela vaca, na hora do sofrimento, ela não mugia, querida. Ela berrava. Cuidado dela. Vamos colocar aqui também, fubá. Nossa, vocês tão que tão, né? Tão faladeira hoje. Então, fubá, vamos pegar aqui o fuê. Na casa, vocês esperam que vocês te veem aí. Só não pega a vassoura, né? E vamos mexer, fubá. Cês viram que eu arrumei o fuê, né? Coloquei o negocinho aqui, acarquei com alicate. Ficou novinho, foi. Mexa, fubá. Mexa bem mexido. Na casa dos seis, cês façam um negócio maior pra não sofrer. Tem várias pessoas que tão falando assim, Ai, fubá, cê tem que anotar a receita pra nós marcar. Querida, assista o vídeo e anote. Anote. Eu sou da época que a Ana Maria Braga ia falando e dentro de casa não tinha vídeo cassete. Cê tinha que ir anotando. Se não anotasse, não voltava mais. A mão parecia uma aranha escrevendo assim, ó. Tinha dia que a Ana Maria Braga levantava com o pé esquerdo e ia fazer o programa meio jururu, ela falava a receita bem rápido. E olhando pra câmera assim, ó. Como quem quer dizer? Quem anotou, anotou. Quem não anotou, querida, que vá passar pra grupo. Eu não tô querendo mais nada essa vida. Tinha dia que a Ana Maria Braga tava marruda, fubá. Pra anotar aquela receita certinha era só choro e ranger de dedo. Se errasse, já era. Porque não tinha o site pra ver depois. Então cês anotem aí. Não custa, não vai cair o dedo. Para um pouquinho de... Fica anote zap e anote. Deixa, fubá. A mulher falou pra mexer aqui uns quatro, cinco minutos. Daí tá mexido. Nossa, parece que tem um caruncho aqui pro meio. Meu Deus, não é que tem mesmo lá? Um caruncho afogado ainda. Qualquer coisa, ele fala que é um bolo de fubá com quatro ingredientes que faz em vinte e cinco minutos e além de tudo tem proteína. Se o caruncho não grudar na tripa, né? Fazer uma morada no seu bucho, imagina? Cê tá buçuda. Cê acha, cê tem certeza que cê tá grávida. Cê tá realizando sonho na sua vida. Cê fala até pro seu marido. Meu bem, eu tô grávida. Seu marido já renova o casamento que é pra não pagar pensão. A hora que cê vai no médico, ele faz o ultrassom. Tá lá os carunchos até se rebolando na sua barriga assim, dançando a música da Rita Cadillac. Eles aí vêm pra câmera do ultrassom e falam É pão pra gente, né? É pão pra gente, né? O médico fala pro Cicinho o seu remédio é remédio pra verme. Tome duas colheradas duas vezes por dia. Beijo, beijo. Olha, fubá. Depois que misturou, gente, eu tô... Será que vai dar certo essa receita? Bom, tomara. Agora, fubá. Uma colher de pó royal. Pode ser pó royal de qualquer marca. Cês falaram pra mim que uma tampinha na colher que eu vou colocar aqui que eu quero sujar a colher porque isso sem existe de louça que tem aqui pra me lavar. Cês batiam na porta da minha casa e me ajudavam a lavar de dó. E mexa aqui também, fubá. Pra misturar o... O pó royal. Nossa, mas eu tô nem misturando, meu Deus do céu. Isso aqui é porque é fubá velho? Olha. Pronto. Não há de ser nada, fubá. Isso aqui é um bolo rápido e prático. Agora, o que a mulher fez? Ela pegou uma assadeira, uma assadeira pequena e ela untou com manteiga. Vou pegar manteiga. No meu caso aqui é margarina, viu? Não se iluda. Porque a pobreza tá lá fora com a mão na cintura me convidando pra dançar. Ela engraxou bem assim com a manteiga. Fubá, pode untar com óleo? Querida, se você estiver fazendo pra sua inimiga, é melhor que seja óleo diesel. Mentira. Eu acho que pode, gente. A mulher falou manteiga, mas, né, eu tô seguindo certinho porque eu sei que são muito mudadeiras de receita demais. Eu tenho que seguir certo aqui. Eu já tenho certeza. Tem gente que tá escrevendo aí nos comentários pra mim. Ai, Fubá, eu vou fazer, mas eu vou colocar tal coisa. Ai, Fubá, eu vou fazer, mas eu vou fazer de assim. Eu vou fazer, mas eu vou fazer daquele outro jeito. Eu conheço a Laia, vocês. Daí ela coisou depois com o próprio Fubá. Chacoalhou pra tudo quanto é canto. E agora daí ela pôs a massa aqui, Fubá. Vamos pôr ali? Espalhar bem a massa do bolo. Olha que massa bonita, Fubá do céu. Acabou de passar ali um pedaço do fermento que não misturou. Olha, uma massa formosa. Uma massa bem feita. Uma massa cremosa. E agora você vai pegar a sua airfryer, pré-aquecida já. Você vai tirar a peneirinha dela e vai... Nossa! Gente, olha a cor disso daqui. O que é isso daqui, produção? Olha a cor que tá essa airfryer que você não lava. Farta de pegar os seis pro pescoço pra fazer vocês passar a língua aqui, ó, pra limpar, pra ver vocês pegar a meningite na tripa. Olha, você viu uma airfryer chuva, já desce, vocês acharam no lixão. Banto de reganhado, só fica empregando bunda. Olha, ou você não vê a porta da rua de assombração? Gente, olha, limpe a sua airfryer, viu? Limpe, porque imagine fazer um bolo desse jeito aqui. Vai temperar seu bolo. Aí, caindo até um pedaço de casca aqui. Olha, eu vou ser sincero, eu devo ter jogado cupim na arca de Noé pra merecer uma produção dessa. E foi cupim faminto ainda. Olha a cor do papel, gente do céu. Quem olha com o papel disso aqui que eu passei na airfryer, não fala que eu tô limpando airfryer, fala que eu limpei outra coisa. Não vou falar, querida. Porque esse aqui é um canal de família. É sim. É louco de família, querida. Então, Fubá, a hora que a sua airfryer já estiver aquecida e limpa, você tira ela aqui, ó. Você vai tirar a peneirinha dela aqui, Fubá, essa aqui, ó. Essa aqui. Tira a peneirinha dela, a não ser que a sua assadeira cabe dentro da peneirinha. Você põe na peneirinha, a minha não cabe. Então, você põe o bolo lá dentro, fecha aqui. Eu tô fazendo airfryer, Fubá, porque a mulher da receita dela fez airfryer. Não sei se dá certo no forno, mas você pode estar tentando na sua casa também. Ela colocou 180 graus e 25 minutos. E deixa só lá, Fubá. Vamos colocar na tomada aqui a minha também, que daqui a pouco ela vai volta pra dar e ver se funcionou o bolo. Espere aí. Bom, ó, eu vou tirar junto com vocês aqui, Fubá, pra nós ver. Ai, meu Deus, que bonito, cresceu. Deixa eu mostrar, espera aí, deixa eu colocar o pano. Como que eu vou tirar dali, Jesus? Sem queimar a mão? o chá aqui. Ó lá. Ai, tá quente. Tá quente. Tá bem moreninho, espera aí. Ai, Jesus, deixa eu arrumar as coisas aqui. Pegar um prato, talvez nós desenforma. Gente, olha, cresceu bom, quem diria. Não tô conseguindo pegar ainda, cadê o pano? Você desenforma assim? Deixa eu tentar aqui. Nossa, a lata já tá desenformando, já. Deixa eu ver. Ai, fubá do céu, vocês não vão acreditar? Fui desenformar aqui? Tá cru? Ah, meu Deus do céu, tá líquido por dentro? E agora? Ai, colocar aquele vórtulo. Eu não acredito, eu fiz igualzinho, a mulher falou, 25 minutos. Ai, toma papa. Olha lá. Gente, e agora, Jesus, deixa eu comer um pedaço pra me ver? E como é que o sabor tava gostoso? Ai, fubá, eu não acredito. E agora? Ai, o que que eu faço agora? Eu vou comer só esse pedacinho aqui, ó, da casquinha. Nossa, que sabor gostoso. Acho que agora não adianta pôr de volta, né? Os mantimentos tudo enfiados no nariz. Ai, ó. Olha lá. Olha que arrependimento, fubá. Nunca mais. Agora eu não sei nem dizer pra vocês se funciona. Nunca mais faça o bolo no airfryer. Não, ai, não deu certo, fubá. Eu tô comendo essas casquinhas aqui na força do ódio de desgosto. Gente, esse é o vídeo de hoje, então. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham se divertido. A mulher mentiu o tempo do bolo. Olha, sujou tudo aqui, as coisas, tudo que pegou, sujou. O que que eu vou fazer agora com esse negócio? Não tem o que fazer se comer um negócio mole, isso aqui dá uma dor de barriga, um piriri, chega a uivar no banheiro. Olha, rabisca a receita. Rabisque. Talvez, fubá, dá certo no forno, né, pra fazer. O sabor da casquinha ficou maravilhoso. O bolo virou um coisão, mas eu espero que vocês tenham gostado de alguma coisa, pelo menos, tenham se divertido. Aqui embaixo tem playlist, tá lotado em 26, tô com desgosto, então, deixa pra mim um like, pra mim, fubá, pra deixar o feliz. Não é justo o negócio desse, sabia? Não é justo. Aqui do lado tem dois vídeos pra assistir, assistam os dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, fubá, por mais que desande seu bolo, se você tava querendo fazer isso daqui pra adoçar a mulher que ia cobrar, aí ela vai cobrar com mais de gosto, ou não vai cobrar de dó, vai falar, que judiação, já perdeu o bolo, perdeu os ingredientes. Gente do céu. Ai, fubá do céu, por mais que seu bolo desande, sorria sempre. Tchau, até o próximo vídeo.